tá muito fora de foco isso é aí não dá pra ver a caixa né gente você é mais burro ainda do que parece acho que tem que tirar um saco assim é a rapaziada do youtube faz uma semana desde que eu abri aquela caixa exato a minha placa de vídeo nova né que era 1600 é uma 1600 da asas morou duas semanas pra ver essa outra que eu comprei um dia depois que eu comprei a placa isso aqui vem da pichal aqui vocês estão vendo essa caixa está amassado o bagulho está bizarro se vir uma toranja que eu vou chorar eita porra está escrito pichal aqui ó assim a loja que vende computadores de minecraft bom eu comprei o que eu comprei um teclado e mouse mano já faz mais de um mês que eu tô namorando o kit da da oc e tem uma puta numa tvzona tem o teclado e o mouse com o sledge muito pica mano as especificações são teclado mecânico rgb ou sledge né e o mouse é parecido com o meu aqui tá uma gravação mostrando como é que tá a situação do meu teclado e mouse é o momento que o coveiro do futuro agora tem que trabalhar mano essa placa aqui é esse cara na cabeça vai cair tio vai cair vai mostrar a situação que tá no meu antigo teclado e mouse eu não posso mostrar direito meu pc porque senão vocês já vão ver os outros rolê do unboxing funcionando mano para quem quer saber qual é o kit eu falo também mas é esse aqui ó devastator eu acho que esse que se pronuncia da colher master é uns 200 reais é barato para caralho vamos ligar essa porcaria nossa situação do teclado você tá vendo o led ele é um azul só que ele é um azul tipo dessa cor aqui ó ó bem claro e tal só que aqui não tá funcionando muito mano é ele tá funcionando olha só então imagina isso aqui eu editando a noite mano e o led do mouse também não funciona vamos ver sempre é bom ter um teclado e um mouse a mais olha acendeu aqui ó esse aqui os ledzinho da frente que estão intactos e o de trás isso aqui ó ele tem um led bem aqui onde é que tá meu dedo ó tá tudo preto então não dá pra enxergar ele nem acende e o scroll aqui dele mano ele não ele não roda mais volta tá até travado bicho aqui ó então já dá pra ver a situação dos led do meu antigo kit né uma merda tecladinho mais novo vamos abrir e caralho essa por aqui veio veio para uma transportadora vou contar a história mano veio pela nossa pegou o treco que eu escrevi errado a referência da casa que é casa verde e olha só casa verder tô mostrando uma foto porque provavelmente não foi com eu esqueci que eu mostro minha rua aqui vai que alguém me odeia e venha me matar né mas enfim veio para uma transportadora o que normalmente a transportadora vem mais rápido que o sedex essa pô demorou uma semana pra mim porcaria bosta eu não sei se eles levam para o correio não sei porque os caras parecem que entregaram direto eu não entendo é a primeira vez que eu compro uma coisa que veio para o transportador eu fui no correio duas vezes seguidas já eu tô na terça aqui eu fui ontem e hoje e daí eu fiquei puto e eu ia dormir hoje a tarde toda porque eu me emputeci com essa bosta aí eu tô dormindo e os caras batem na minha casa minha vida é uma piada a vontade de rir é grande mas a de chorar é mais tá tô vendo tô tô vendo coisas já tô vendo coisas ó isso aqui é isso nossa filhão carai borracha tem poeira na caixa do mouse o que não sei se dá pra ver mas aqui eu acho que é poeira da faq mano nossa já vem naquela qualidade em primor porque a caixa amassada demoraram pra caralho o caralho teclado é pesadão e a embalagem também o dia eu compro treco usado o que mano porra mas o importante é funcional ok mas essa aqui é a caixa está aqui o bicho não sei eu não sei se ele tá virado mas aqui tá o teclado vou abrir o teclado primeiro né porque ele já é o maior enfim mas uma coisa uma coisa que eu acho muito divertido no youtube são vídeos de unboxing caiu mas enfim pelo menos eu não tô abrindo uma moeba gigante nossa agora que o cara é o bicho aqui mano e tipo vocês enxergam mas eu não né nem vocês tanto né olha essa câmera uma coisa que eu já vi é o cabo dele o cabo dele é eu não sei como chama esse fio e já vem com uma esqueminha daí que mó da hora os breguenates de segurar o fio né e esse cabo aqui ele é do mesmo material acho que tá aqui embaixo na verdade aham e ele é até o mesmo estilo do cabo da minha guitarra olha isso aqui é um cabo de guitarra ó o p não sei o que p2 que bosta é essa aqui tá aqui ele vou tirar ele da embalagem nossa o bicho é bonito mano e o lugar onde eu vi esse teclado é engraçado porque eu vi no vloggers olha mecânico é que delícia que delícia e aqui nos lado ali ele tem uns detalhes no outro lado que provavelmente os led vão acender e tal os aqui atrás dele ó vermelho bonitão mano o design dele é animal provavelmente eu vou pegar uma outra câmera para fazer um bisu por cima do do kit só que depois é que eu terminar esse sim box que eu já tô falando um monte de bosta eu vou acender ele aqui já que meu computador tá perto mano olha esse bicho olha mano olha essa criança aqui mano olha esse sledge pica olha isso foca foca essa porra direito olha aqui no lado dos meus dedos mano o bicho acende mano eu não sei como é que muda o estilo dos led eu não sei se muda mas tipo ele já tá mudando aqui ele tá psicodélico ele tá loucão mano deixa eu ver acho que é função aqui ó aqui ó ele muda a cor ó ai aqui é o brilho aqui ó aqui eu desliguei e aqui tá no máximo a nossa ele tá ele tá verde agora Ah eu passei tá então ele tem tá ele tem as cores básicas de um led mano e esse aqui opa e esse aqui é o arco-íris né nossa vocês tão vendo mano nem eu acredito que eu tenho negócio rgb tipo é muito lindo mano eu amo eu amo led mano eu amo muitas coisas com led tanto que meu computador ele é full led azul praticamente é um gabinete ao repicão é azul teclado mouse era um azul eu tinha umas caixinha de som que era azul também mas morreram tipo eu todos os negócios de led que eu tive eram os negócios de segunda mão tá ligado um caco que não durava muito mano eu espero que esse teclado aqui dure pra cacete mano porque mano olha a beleza dele vamos então pro último quer dizer a última 10 partes do vídeo e porra é o mouse mano então caso vocês querem saber o nome do kit é eigo é a gol se digita tá na eu comprei na pichal porque foi o lugar que eu achei mais barato porque primeiro eu tava namorando ele na cabum mano eu tava lá querendo comprar na cabum mas na cabum acho que ele é 100 reais mais caro até com desconto no boleto e tipo na pichal ele seria 200 reais mais barato então na pichal foi mais barato mas mano nessa entregadora distribuidora sei lá o nome demorou pra caralho o estranho é que tem pó aqui na caixa tá cheio de poeira e as caixas são separadas oi óbvio outro adesivo da oc mano eu vou encher de oc aqui no meu cu mano ok o manuel como assim não entendi a nossa ele vem num case mano ou nem ok oi caralho preta que tirar ele do fio é pô peraí ele enroscou aqui já o bicho uma hora depois a a que maravilha em tirar ele dessa nossa tipo o mouse ele é meio não até que o tamanho dele é parecido com o meu eu tenho uma frescura com mouse faz um bom bons anos que era época que eu gravar vídeo dedo um 3 no canal que eu tinha o mouse da fortrick ele era led azul e ele era grande demais o bicho era grande era era difícil quem que assistiu aquela série lá viu que depois a minha mira ficou uma bosta no jogo eu curto os mouse mediano não muito muito pequeno mas também não grandão velho aqui atrás tem muita coisa aqui esse é o design dele ele é bem ele é bem comportadinho ele tem dois botãozinho aqui de macro aqui deve ser o dpi obviamente igual o meu o meu é assim então vamos ligá-lo para ver como é que ele fica com o teclado mano olha isso ó olha o led correndo esse vermelho aqui ó é o nossa é forte luz olha essa beleza aqui ó olha o led correndo o banho sem o cara isso é muito animal velho isso é muito animal para quem não sabe esses botão do lado eles são o page up do teclado que fica aqui ó é não sei se não tá vendo mas é o page up caso vocês conheçam e o page down por exemplo no navegador tu avança ou volta numa página eu normalmente uso isso bastante quando eu vou ler mangá e tal é não tá insano velho tá insano olha isso que delícia eu tô morrendo eu sei que muitos estão falando cofiro esse cabelo outro cabelo zoar blá 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 cortou o cabelo a tomar no cu ok enfim eu passou três meses que eu gravei essa unboxing do teclado eu não sei vontade de gravar vídeo essas merda de editar porque cansou mano eu acho que uma hora cansa né fazer uma coisa que dá trabalho e sem ter retorno e não é que eu espero ter retorno só faço mesmo por hobby mas enfim trocando o assunto dos vídeos vamos para o teclado ok é aqui também o setup atalho no black desert jogando no lo né pra editar tem que deixar tudo no outro para o meu cavalo ele vai enfim tá aqui a belezinha deixa eu pegar a minha cadeira gamer ontem quebrou minha outra cadeira mas enfim tá aqui o nosso tecladinho da box né eu vou mostrar vou fazer um mostrar para vocês o mapa tá aqui meu mouse e pé de chumbado do do Zelda da da Master Sword eu ia falar Skyward Sword não é o nome lá do jogo enfim ele tem os macros e tal vamos fazer aqui eu vou mostrar para vocês só os normalzinho beleza olha só mano olha esse modo aqui foda velho eu só queria que ele fizesse que nem os da Razer mano que ele cinco ele faz um assim ele sincroniza com a música e mas toca a música no teclado basicamente esse modo aqui também é muito bom esse esse aqui também é muito bom mano peraí deixa eu deixar no no desktop aqui e quanto mais tu tecla olha só a intensidade da cor tem que teclar rápido mano olha vai ficando vermelho mano vai que foda velho muito pica e esse aqui é o meu favorito mano ele é o mesmo que o quanto mais tu tecla rápido mas dá pra cor vai mudar olha que foda velho é muito massa mano não esse aqui é o modo normal mano esse aqui é pica velho eu não tenho muito o que falar tô só mostrando para vocês mesmo e ele pode controlar a velocidade ó o mouse também ele muda o modo ele tem isso aqui ele tá no rosa porque o DPI aqui que eu gosto eu também gosto da cor rosa mano é isso me jurei mas enfim vamos mudar aqui ó olha só esse aqui arco-íris esse aqui é muito da hora mano e ele muda só com o botão direito e o scroll aí tu muda tu aperta aqui ficou rosa verde esse aqui é também muito da hora bom é isso aí eu não tenho muito o que falar do kit velho ele é realmente foda eu fiquei no box sempre oh nossa não sei o que porque a primeira vez que eu tenho um RGB e tipo sem falar que é mecânico e tal mas a primeira vez que eu tenho alguma coisa RGB com leds e tipo é muito da hora mano eu nunca tive um sonho que eu tinha é realmente agora só falta o mousepad RGB que eu vou comprar mano então é isso aí gente no próximo vídeo deixa a avaliação de vocês também comentem qualquer coisa e compartilhe nas redes sociais caso eu quero ajudar o canal e tem o meu canal secundário que vai começar semana que vem provavelmente que tá toda a série de zonor pronta e eu vou fazer os melhores momentos nesse canal para divulgar o outro essas merda mas é isso aí agora fazer um clipezinho do teclado e é isso aí eu vou ficar aqui um beijo abraço e eu fui tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri